O fim de semana foi de seletivas para o circuito esportivo mostroense na modalidade vôlei disputadas pelo menos em duas categorias diferentes no ginásio Pedro Ciarlini. As seletivas começaram ainda na sexta-feira à noite movimentando o ginásio e atraindo por sinal um bom público. Inicialmente destacar a parte da categoria feminina que contou desta vez com a participação de três equipes. A equipe que se sagrou campeã foi o Alfa Vôlei Mossoró que por sinal em uma análise dentro do vôleibol mostroense vem em uma crescente. Não só se destacando dentro do município mas também na região conseguindo pelo menos ficar no pódio. A equipe por sinal também foi campeã de forma invicta superando as outras duas equipes que também conseguiram a classificação necessária para o circuito esportivo mostroense que acontecerá de forma oficial no mês de outubro e finalizando por meados de dezembro aqui no município. Já na categoria masculina pelo menos nove equipes entraram em quadra e disputaram ponto a ponto 7 a 7. Um sinal destaque para o título para a equipe Start que tem sido uma das novidades da nossa região. Em sequência a equipe que ficou em segundo lugar foi a equipe Potiguar também conseguindo ultrapassar a fase classificatória. E por fim o Mossoró Vôlei também carimbando a sua vaga para as próximas seletivas do circuito esportivo mostroense o 100. Vale lembrar também que esta é apenas a primeira parte das seletivas. Uma segunda seletiva voltada apenas para a modalidade vôleibol ainda será realizada nos dias 29, 30 e 31 de julho também no ginásio Pedro Ciarline. Além de ser uma forma de movimentar o ginásio também atrai as equipes. E outra, o circuito esportivo mostroense tem um propósito muito bacana que além de premiar a equipe com medalhas e troféus, também vai deixar o espaço do ginásio Pedro Ciarline disponível para a disputa de outros eventos e treinamentos. E além disso também haverá premiação em material esportivo. Enquanto isso as equipes batalham ponto a ponto, batalham pelas fases classificatórias e movimentam e atraem mais gente para dentro do ginásio. Esperar para ver quando isso começar de forma oficial, movimentando ainda mais e comprovando que o esporte em Mossoró pode sim ter muito mais calendário.